Perdeu quantas calças? Ah, vale. Minha roupa é toda rasgada, minha pele é toda arranhada. Ah, é assim, ó. Esses cachorros, eles têm a imagem do cão, viu? Sabe disso, né? Olha aí. Eles têm a imagem do cão. São terríveis, não tem jeito. Olha isso. Olha isso. 56 dias de vida. Meu Deus do céu. E aqui os pretinhos, viu? Aham. E com os curvos. Mais clarinho, nossa. Olha, não larga. Nossa, parece que viajou. 300 quilômetros. Não, parece. De jeito nenhum. Tu viajou 300 quilômetros. Ai, que choro. Que chora. É uns caramquejo. Não, isso aqui, imagine futuramente, um invasor, e eles agarrando. Só vai se largar depois que você chegar, e dá o comando de larga. É pra isso que vocês querem, né? Aham. Meu cameraman é o dono dos cães. Mas é isso aí. Chora. Filma perto aqui pra escutar o som. Nem dois meses de vida tem, rapaz. Nem dois meses de vida tem. Tu quer me morder. Tu quer me morder. Ai. Ai. Tu quer me morder. Tu quer me morder. Ah, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Minha gente. Não. O que é isso? O que é isso? Esses cachorros acabaram de viajar 4 horas. Estão desde madrugada no carro. A fé maria. Solta. Tire pela... Pronto. A dona chegou. Solta. Solta. Olha só. Não larga. Mordida cheia. Solta. Solta. Olha a minha situação, velho. Cara. Olha a situação. Ele não solta. Não soltou. Uau. Não soltou. Não soltou. A outra não solta. Solta. Vou correr. Vou correr. Aí o bandidão fugiu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Não tem jeito. Ei. Não tem como entrar uma pessoa aqui e esse cachorro não proteger sua casa. Porém, isso tem que ser controlado. Tem que ser acompanhado por um profissional. Eu vou dar o atendimento pós-venda para vocês online, sim. Viu? Vou dar o atendimento. Vocês tem coisas? Ah, então tá ótimo, mas... Vem que eu já... Então a gente vai... Isso. Então a gente vai trocar a experiência. Olha isso. Vamos. Olha isso. Olha isso. Esses tem mais do cão. Esses cachorros tem mais do cão. Eu vou correr. Eu vou correr. Eu vou correr. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Não. Eu vou levantar tudo. Olha aí que momento, massa. Hoje, qual a data de hoje? Dia 26. 26. 26 do 4. Olha aí a chegada desse... Essas coisas lindas. Olha ele mordendo sua bota, vê? Dizendo, a mãe é minha, a mãe é minha. Não, ele é esse que tá no seu braço que fugiu. Ele é esse. Eu sei. Né? Eu sei. Mas o pessoal gosta desses pretinhos, viu? Mas, meu Deus do céu. Ô, povo, pra gostar dos pretinhos, viu? Vou levar logo os doces pretinhos da ninhada. Muito obrigado pela preferência, José, Suzana, Destramose, Rio Grande do Norte. Fica aí na lembrança essa linda foto que a gente tirou com a irmãzinha do seu cachorrão, né? Pra guardar na lembrança que daqui a pouco a gente vai fazer a entrega dela. Muito obrigado. Adorei conhecer vocês. Tenham certeza que ele vai viver muito bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.